Semana do Dia dos Namorados. Nós já estamos aqui para te passar dicas especiais para você fazer suas escolhas ou então para os homens presentearem suas mulheres. É isso mesmo. Agora, independente de você ganhar uma peça da Santa Lula, você vem até aqui e faz suas escolhas. Nesse dia, nessa data especial, você está com uma peça super bonita, moderna e fashion, de acordo com o seu estilo. Ou numa linha clássica, porque aqui você vai encontrar todas essas opções. Mas eu quero começar mostrando essa linha que chegou agora de rasteiras. São essas peças aqui com spikes. No caso, isso aqui são taxas, né? Olha que cor bonita essa cor de inverno, um tom de pinhão, marrom. Aí tem a nude e tem a preta. E aí, essa linha aqui que é spike, olha só, muito valentino isso. Olha essa sandália e olha a frente dela no branco, que é muito diferente. Mas, para quem gosta do clássico, nós temos essa preta também. Olha esse salto. Maravilhoso, né? Eu achei essa sandália preta aqui the best. Perfeita para uma ocasião especial. Ou, de repente, até você usar fundinhos. E aí tem essa linha de bolsas, olha, estruturadas, tamanho pequeno. Tem três opções de cores e o mais interessante é a alça dela, que vem nessa proposta também de taxas. Olha, maravilhosa, né? Agora, me diz o que é essas bolsas, o que são essas bolsas aqui, nesse couro fosco. E aí, todas elas com esse pés ponto. Olha que peças bonitas. Ela tem a alça aqui. A gente está mostrando assim para você ver a estrutura dela. Aqui nós temos duas opções também dessa sandália. O corte dela da frente é diferente. E aí, o salto dela é todo no mesmo couro, né? E aí, tem duas opções de cores. Agora, se você quer taxa, nós temos mais taxas ainda. Olha, essa linha de rasteirinhas aqui. Olha, coisa bonita. E aí, se você gosta e você quer, olha que opção de salto alto. O laço na lateral, fechado na frente e um salto médio. E esse salto é diferente. Essa peça aqui veio nessa proposta em duas cores. Aqui nós temos essas bolsas saco, maravilhosas, tamanho pequeno, promédio, né? E ainda vem com essa carteira na lateral. Essa peça aqui tem outras cores. Aqui só nós temos em duas. Aproveitando, estamos falando dessas bolsas. Olha essas peças, que lindas. São umas bolsas saco também, maiores. Essa aqui toda no pés ponto. A alça é diferente. Essa peça veio também, aqui a gente tem nesse tom mais claro. Olha que peça bonita. Isso aqui é lindo, moderno. Tem uma cara, sabe, cosmopolita. E ainda falando das taxas, nós temos essa proposta aqui. Olha só, com dois nós e em quatro cores. Olha que coisa bonita. Bárbaro, né? E olha essa bolsa estruturada no tamanho médio. Isso aqui é perfeito agora pra você que quer carregar muita coisa no dia a dia e não quer uma bolsa grande. Essa aqui ela veio toda no pés ponto. E aí ela é estruturada. E aqui nós temos ela em duas cores, gelo e preto. Mais uma proposta que está se usando já há algum tempo, são esses calçados bico-folha. Olha, que é essa proposta aqui, que dá um ar moderno. Esse aqui é um tamanco com as tiras finas, mas a gente também tem esse mesmo tamanco com a tira mais larga. Olha que efeito. Olha, a mesma proposta, bico-folha, mas aí mais largo aqui que dá mais conforto. E aí nós temos a sandália nesse tom de chocolate também. Olha que coisa bonita. E aqui as amarrações. Agora, o escarpão você sabe que é uma coisa que usa inverno e verão. E a Santa Lola tem diversas propostas em salto e material também. Aqui nós temos esse aqui, que é típico de inverno, né? Por quê? Porque é uma camurça. Olha o taco dele, finíssimo, super clássico, em duas cores. Esse mesmo sapato a gente tem, muda um pouquinho o salto, né? Mas a mesma altura. E aí você encontra no couro, também nas mesmas cores. E aqui nós temos esse salto médio. Olha, esse é um salto médio perfeito para quem quer usar salto o dia inteiro e precisa de conforto. E só aqui nós temos essas três cores. Você viu quanta coisa é diferente? Gente, agora me fala, tem toda a linha de bota também, né? Em todos os canos, em todas as alturas, materiais diferentes. E tem uma linha um éster com brilho também que chegou. Enfim, tem muita coisa bonita. Eu fiz questão de mostrar um pouquinho das novidades que chegaram esta semana, em especial para o dia dos namorados. Agora, passe por aqui, faça suas escolhas para essa data especial e também para o friozinho que está chegando aí, de Cílio e de Santa Lola, pagando um preço pequenininho.